E aí pessoal, olha quem chegou aqui, na verdade chegou ontem, mas como eu tive uns probleminhas e não deu pra mim voltar pra casa cedo, então só tô podendo gravar hoje, Fifão 15, demorou uma semana pro cara postar, aí demorou mais uma semana pra mim conseguir buscar no correio, porque o correio não consegui entregar aqui, ele tá sem o plastiquinho maço de cigarro que eu já tirei ontem no carro. Pra mim conferir, que ele tava fazendo barulhinho assim ó, o disco tava solto lá dentro. É, prensagem do Brasil né, até pra colocar o disco dentro das caixinhas nas coxas, fazer o que? Vamos ver então, não veio nada demais, já é típico de, desses games novos, não veio nada de encarte, só umas bobagem ali. E aqui o discão. Isso aí. É isso então. Falou.